Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Multiplicar 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 Prática 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Complicado 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 Coção 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 Coarda 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 Deserto 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 Comparar 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 Vista 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 Duas vezes Duas vezes Multiplicar Multiplicar Prática 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 Em outro lugar Em outro lugar Complicado Complicado Coção Coção Coarda 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 Deserto 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 Comparar Comparar Vista 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 Proteger 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 Vão 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 Diferente Arrepender 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 Azidar 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 Magra 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Vergonha 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 Certo 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 Violento 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 Proteger 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 Vão 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 Diferente Diferente Arrepender 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 Azidar 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 Magra 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 De acordo com De acordo com Vergonha Vergonha Certo Certo Violento Violento Acontecer 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 Limora 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 Difícil 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 Função 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 Cura 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 Vela 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 Nota 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 Tempestade 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 Relâchar 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 Greve 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 Acontecer Acontecer Relâchar Relâchar Difícil Difícil Função Função Cura Cura Vela Vela Nota Nota Tempestade 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 Relaxar Relaxar Greve 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 Isvisão 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 Difundido Difundido Estrutura 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 Lei 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 Retorna 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 Convidado 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 Registro 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 Planeta 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 Pertencer 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 Consultório 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 Exibição Exibição Difundido Difundido Estrutura Estrutura Lei Lei Retorna Retorna Convidado Convidado Registro Registro Planeta Planeta Pertencer Pertencer Consultório Consultório Jurar 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 Cérebro 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 Grosso 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 Tvíkás 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 Salto 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 Enquanto Enquanto Enquanto, enquanto, enquanto. Ninguém, 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 ninguém. Travesseiro. 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 Claro. 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 Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Jurar. Jurar. Cerebro. Cerebro. Grosso. Grosso. Tvicar. Tvicar. Salto. Salto. Enquanto. Enquanto. Ninguém. 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 Travesseiro. Travesseiro. Claro. 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 Desenho animado. 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 Querida Autores 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 Bastantes Bastantes Bastante Bastante Especial 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 Tradição 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 Continuar 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 Casar 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 Herói 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 Vazo 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 Cheveiro 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 Querida Querida Autor Autor Bastante Bastante Especial Especial Tradição Tradição Continuar Continuar Casar Casar Herói Vaso Vaso Presente 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 Comprimento 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 Ninho 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 Aguentar 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 Compor 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 Areia 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 Fundição 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 devo 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 cega 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 intentar 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 presente presente comprimento comprimento ninho ninho aguentar aguentar compor compor areia areia fundição fundição devo devo cega 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 palivo 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 solo 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 admitem 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 SOLTEIRO 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 VERDADE 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 AGULHA 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 CORONOGRAMA 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 CUSTO 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 MOEVA 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 Morango. Pálido. Pálido. Solo. Solo. Admitem. Admitem. Solteiro. Solteiro. Verdade. Verdade. Agulha. Agulha. Cronograma. Cronograma. Custo. Custo. Moeda. Moeda. Morango. Morango. Faculdade. 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 Oceano. Oceano 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 Marca 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 Disposto 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 Solta 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 Exército 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 Brigade ejército Exército Elogiu 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 Picante 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 Desajo 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 Resposta 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 Faculdade Faculdade Oceano Oceano Marca Marca Disposto 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 Solta Solta Exército Exército Elogiu Elogiu Picante Picante Desajo Desejo Desejo Resposta 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 Possivelmente 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 De várias De várias De várias De várias De várias A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Dívida 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 Receber 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 Justa 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 Batalha 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 Célula 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 Criu 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 Célula 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 Possivelmente Possivelmente De várias De várias A não ser que é dívida. Dívida. Receber. Receber. Justa. Justa. Batalha. Batalha. Célula. Célula. Criu. Criu. Sessão. Sessão. Ganho. 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 Aventura. 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 Cotovelo. 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 Já. 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 Oficial. 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 Fisica. 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 seu 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 elétricum 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 empresa 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 aço 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 ganho ganho aventura aventura cotovelo cotovelo já 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 oficial oficial fisica 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 seu seu elétrico 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 divertir 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 torção 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 Função Militares 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 Contudo 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 Superar 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 Latido 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 Tarifa 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 Barbeiro 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 Amém Divertir 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 Torção Torção Aparecer Aparecer Função Função Militares Militares Contudo Contudo Superar Superar Latido Latido Tarifa Tarifa Berbeiro Berbeiro Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Altura 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 Importar 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 Carregar 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 Tesouro 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 Tosse 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 Gramática 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Durante 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 Ramo Terramo 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 Sempre que Sempre que Altura Altura Importar 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 Carregar Carregar Tesouro Tesouro Tosse 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 Gramática inclusão Lá Lá Classe Lá Lá Ao nis Lá Lá In sensors D sure Lá 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 Ramo Mentira Temperatura 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 Diabo 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 Soma Soma Local 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 Inveja 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 Pot Falhou 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 Queimar 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 Impostar Impostar Emprestar Emprestar Mentira Mentira Temperatura Temperatura Diabo Diabo Soma Soma Local Local Inveja Inveja Pote Pote Falhou Falhou Queimar Queimar Emprestar 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 Informar 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 Amarbo 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 Viver 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 Guar 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 Klaita 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 Colhaita Dificilmente 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 Momento 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 Comércio 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 Curioso 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 Palestra 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 Informar 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 Amarbo Amarbo Viver 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 Gás Gás Colheita Colheita Dificilmente 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 Curioso. Palestra. Palestra. Guia. 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 Espalhar. 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 Língua. 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 Considerar. 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 Vitória. 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 Objetivo. 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 Milhão. 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 Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Cultar. 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 Névoa. 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 Guia. Guia. Espalhar. 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 Língua. Língua. Considerar. Considerar. Vitória. Vitória. Objetivo. Objetivo. Milhão. Milhão. Meio ambiente. Meio ambiente. Cultar. Cultar. Névoa. Névoa. Completo. 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 Paz. 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 Superior. 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 Significar. 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 Vários. 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 Repetido. 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 Ferro. 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 Adormecido. 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 Corredor. 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 Romance. 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 Completo. Completo. Paz. Paz. Superior. Superior. Significar. Significar. Vários. Vários. Repetir. Repetir. Ferro. Ferro. Adormecido. Adormecido. Corredor. Corredor. Romance. Romance. Perda. 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 Corrida. Corrida 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Marinha, 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 todo, 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 todo. Osso, nação, nação. Palco, palco, palco. Calma, calma. Calma, calma. Calma, nervoso. 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 Perda. Perda. Corrida. Corrida. Que vale a pena. Que vale a pena. Marinha. Marinha. Todo. Todo. Osso. Osso. Nação. Nação. Palco. Palco. Calma. 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 Trimestre Diário 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 Descrever 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 Desapontado 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 Conectar 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 Caminho 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 Imagina 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 Derrota 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 Preparar 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 Ervilha 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 Trimestre Trimestre Diário Diário Descrever 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 Desapontado 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 Conheckrita Ternos Descrever Descrever Duas Descrever Conte Descrever De Descrever Explor Descrever Derrota Preparar Preparar Ervilha Ervilha Medo 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 Pissageiro 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 Mês 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 Acordado 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 Fundo 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 Subir 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 Truque Cansado 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 Cumprimentar 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 Lidar 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 Medo Medo, passageiro, passageiro, mês, mês, acordado, acordado, fundo, fundo, subir, subir, truque, truque, cansado, cansado, cumprimentar, cumprimentar, lidar, lidar, mastigar, 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 elementar, 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 deveria, 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 princípio, 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 aplique, 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 lixo, 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 projeito, 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 sincero, 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 editar, 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 Evitar Trigo 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 Mastigar Mastigar Elementar Elementar Deveria Deveria Princípio Princípio Aplique Aplique Lixo Lixo Projeto Projeto Sincere Sincere Hesitar Hesitar Trigo Trigo Competir 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 Amostra 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 Rezão 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 Exercício 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 Equilibrar 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 Algozão 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 Mordida 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 Cru 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 Pipa Pipa Competir Competir Amostra Amostra Região Região Exercício Exercício Equilibrar Equilibrar Algozão 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 Documento Pipa Pipa Manga 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 Po 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 Circa 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 Idiota 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 Segre 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 Sobrinho 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 Chefe 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 Cidadão 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 Sólido 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 Oferta 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 Manga Manga Pó Pó Circa Circa Idiota 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 Segredo Segredo Sobrinho Sobrinho Chefe 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 Cidadão 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 Absolutely Sólido Sólido Oferta 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 Porto 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 Fluxo 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 Surpresa 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 Aviante 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 Junte-se 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 PNIR 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 Fortuna 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 Airnav 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 FALSO 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 MAÇANTE MASSANTE MAÇANTE 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 Porto, Porto, Fluxo, Fluxo, Surpresa, Surpresa, Aviante, 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 Junte-se, Junte-se, Pnir, Pnir, Fortuna, Fortuna, Aeronave, Falso, Falso, Maçante, Maçante, Ruenda, 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 Tigela, 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 Solgave, 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 Soldado Estranjairo-me 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 Ativo 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 Destruir-se 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 Gigante 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 Charme 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 Impressionar 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 Esforço Esforço. 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 Renda. Renda. Tigela. Tigela. Soldado. Soldado. Estrangeiro-me. Estrangeiro-me. Ativo. Ativo. Destruir-se. Destruir. Gigante. Gigante. Charme. Charme. Impressionar. Impressionar. Esforço. Esforço. Espaço. 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 Louco. 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 Defender. 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 Medio 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 Alongo 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 Paciente 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 De fato De fato De fato De fato Anunciar 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 Talento 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 Cemento 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 Defender. Médio. Médio. Ao longo. Ao longo. Paciente. Paciente. De fato. Anunciar. Anunciar. Talento. Talento. Semente. Semente. Maneira. 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 Ângulo. 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 Derramares. 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 Cruz. 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 Região. 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 Falta. 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 Mulhares. 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 ahuas. Moshe. Melhores. Ausee. Classificação. Ausee. 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 Inferno 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 Nomeás 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 Maneira Maneira Ângulo Ângulo Derramar Derramar Cruz Cruz Região Região Falta Falta Melhor Melhor Classificação Classificação Inferno Inferno Nomear 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 Salve 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 Farinha 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 Experimentares 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 Experimentar Imagem 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 Sair 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 Auxiliado 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 Buridum 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 Isaitu 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 Comunicar 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 Calor Salve 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 Farinha Farinha Experimentar 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 Imagem Imagem Sair 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 Auxiliar 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 Buridum 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 Effanged Isaitu Estamos Comunicar 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 Ele emotion Cão 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 Fume 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 Clima 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 Pressione 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 Concertar 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 Dicionário 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 Comparecer 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 Outro 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 Brilho 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 Em linha Rita 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 Chão Filme Filme Clima Clima Pressione Pressione Concertar Concertar Dicionário Dicionário Comparecer Comparecer Outro Brilho Brilho Em linha Rita Em linha Rita Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Fêmea 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 Conteires 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 Maconha 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 Prata 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 pele 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 borboleta 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 reparar 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 senhor 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 no negócio o negócio Um negócio. Fêmea. Fêmea. Conter. Conter. Maconha. Maconha. Prata. Prata. Pele. Pele. Borboleta. Borboleta. Reparar. Reparar. Senhor. Senhor. Seguem. Seguem. Preço. 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 Entre. 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 Graduado. 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 Reforma. Reforma. Reforma Reforma Guerra 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 Carvão 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 Torre 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 Pouco 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 Fábrica 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 Descobrir 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 Preço Preço Entre Entre Graduado Graduado Reforma Reforma Guerra Guerra Carvão Carvão Torre Torre Pouco Pouco Fábrica Fábrica Descobrir Descobrir Refeição 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 Salário 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 Aldeia 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 Arco 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 Produzir 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 Mobília 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 Tribunal 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 Revisão Borracha 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 Relatório 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 Refeição Refeição Salário Salário Aldeia Aldeia Arcum Arcum Produzir Produzir Mobília Mobília Tribunal Tribunal Revisão Revisão Borracha Borracha Relatório 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 Aceitar 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 Cresedo Crescям Crescerm 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 Preferir Tecnologia 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 Reunçar 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 Diminuir 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 Dinheiro 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 Conversação 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 Atrás 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 ELETRÓNICOS ELETRÓNICOS ACEITAR ACEITAR CRECER CRECER PREFERIR PREFERIR TECHNOLOGIA TECHNOLOGIA REUNÇAR REUNÇAR DIMINUIR DIMINUIR DINHEIRO 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 CONVERSAÇÃO CONVERSAÇÃO ATRÁS ATRÁS COM 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 CADAIA 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 PODER 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 ADDICIONAR 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 Cibonete Escorregar 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 Servir 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 Respeito 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 Simples 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 Capítulo 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 Com Com Cadeia Cadeia Poder Poder Adicionar 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 Cibonete 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 Servir Servir Respeito 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 Simples Simples Capítulo Capítulo Liber Liberar 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 Despertar Despertar Despertar, despertar, diário, 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 deslizar, 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 estranho, 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 dividir, 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 montanha, 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 básico, 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 casamento, 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 liberdade, 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 liberar, liberar, despertar, 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 diário, diário, deslizar, deslizar, estranho, estranho, dividir, 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 montanha, 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 básico, básico, casamento, 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 liberdade, 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 situação, 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 HOSPEDEIRO 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 PROVISTA 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 SUCEDER 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 ADOLESCENTE 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 CANCELAR 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 ARIÊN 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 ESTÁN ARIÊN 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 ESTÁN ARIÊN Orar Provável 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 Situação Situação Hospedeiro Hospedeiro Revista Revista Suceder Suceder Adolescente Adolescente Cancelar Cancelar Área Área Pressa Pressa Orar Orar Provável Provável Antepassado 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 Arma de Fogo Arma de fogo em vez de Evitares Importam Previsão 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 Inseto 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 Personagem Personagem Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Exato 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 Antepassado Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Em vez de Em vez de Evitares 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 Importam 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 Previsão Previsão Nervos Suezo всем ے Exato. Dobrar. 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 Honesto. 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 Desperdício. 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 Silêncio. Silêncio. Desperdício. Silêncio. Obedecer. 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 Cebola. 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 Embrulho. 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 Sombra. 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 Repolho. 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 Tretar. Tretar. Tratar. 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 Dobrar. Dobrar. Honesto. Honesto. Desperdício. Desperdício. Silêncio. Silêncio. Obedecer. Obedecer. Cebola. Cebola. Embrulho. Embrulho. Sombra. Sombra. Repolho. Repolho. Tratar. 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 Masculino. 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 Um. Muito. 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 Culpa. 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 Contrastos. 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 Aumentar. 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 Multidão. 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 Entrar. 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 Golpe. 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 Explicar. 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 Chateado Masculino Masculino Muito Muito Culpa Culpa Contraste Contraste Aumentar Aumentar Multidão Multidão Entrar Entrar Golpe Golpe Explicar 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 Chateado Chateado Sofra 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 Machucar 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 Abençoe 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 Aposta 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 Memória 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 Amplo 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 Menção 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 Departamento 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 Estômago Estômago Arrumado Sofra Machucar Abençoe Aposta Aposta Memória Memória Amplo Amplo Menção Menção Departamento Departamento Estômago Estômago Arrumado Arrumado Transmissão 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 Honra 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 Congelar 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 Crizii 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 Adulto 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 Crizii 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 Romântico Romântico Opinião 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 Transmissão Honra Congelar Corrigir Adulto Adulto Companheiro Companheiro Examinar Examinar Ser Ser Romântico Romântico Opinião Opinião Inundar 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 Forma 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 Riqueza 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 empréstimo esfregar importante superfície superfície acreditam 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 gesto 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 inundar inundar forma forma riqueza empréstimo empréstimo esfregar esfregar importante importante superfície superfície gosto gosto acreditam 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 gesto 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 templo 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 massivo 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 voz 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 utilizada öz p conversa parte para você me Perdão. Rápido. 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 Fechares. 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 Fechar. Sem. 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 Acho. 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 Média. 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 Templo. 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 Massivo. Massivo. Voz. Voz. Personalizadas. 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 Perdão. Perdão. Rápido. 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 ACHO MÉDIA MÉDIA VOTO 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 AINDA 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 BRAVO 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 Sabedoria 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 Exigem 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 Estante 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 Causa 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 Amedrontar 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 Poluir-se 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 Sussurro 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 Ainda Bravo Bravo Sabedoria Sabedoria Exigem 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 Estante 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 Causa Causa Amedrontar 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 Poluir-se 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 Sussurro Sussurro Capitão 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 Lama 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 Conjunto 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 Ácido 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 Público 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 Variar 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 Quadra 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 Colina 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 Rabo Rabo Fumaça 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 Capitão Capitão Lama Lama Conjunto Conjunto Ácido Público Público Variar Variar Quadra Quadra Colina Colina Rabo Rabo Fumaça Fumaça Fio 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 Ordem 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 Perdoar 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 Bombear 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 Proveja 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 Polo 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 Movimento 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 Balanço 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 Educado Educavo 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 Unha 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 Fio 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 Ordem 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 Perdoar 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 Bombear 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 Proveja 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 Balanço. Educado. Educado. Unha. Unha. Levantar. 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 Campanha. 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 Exemplo. 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 Consiste. 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 Águia 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 Internacional 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 Aceita 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 Globo 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 Morciaria 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 Reclamar 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 Levantar Levantar Campanha Campanha Exemplo 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 Consiste Consiste Águia Águia Internacional 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 Aceita 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 Globo 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 Morciaria 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 Reclamar Reclamar Elemento 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 Depender 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 Coveniente 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 Folha 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 Envolver 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 Alvor Ser Alvor Ser Alvor Alvor Ser Breve 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 Alma 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 Depressivo 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 Trilho 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 Elemento 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 Depender 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 Coveniente 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 Folha 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 Envolver Envolver Alvor Depressivo Depressivo Trilho 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 Altamente 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 Tor, 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 geração, geração, geração. Nhiu 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 fresco real 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 pista 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 frase 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 carpinteiro 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 relação 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 altamente altamente tor tor geração geração nenhum 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 fresco 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 real real e 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 caridade 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 indes 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 comunidade 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 doença 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 Concentrave 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 Exame Exame Inimigo 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 Médico 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 Caridade Caridade Resolver Resolver Índice Índice Unidade Unidade Comunidade Comunidade Doença Doença Concentrave Concentrave Exame 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 Inimigo 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 Médico Médico Poema 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 Ceremonia 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 União 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 Diligente 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 Gerido 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 Val 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 Além 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 Taal 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 Pong Pong Pol Pol Pong Paul Ute 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 Poema Cerimônia Cerimônia União União Diligente Diligente Gerir Gerir Val Val Além Além Tal Tal Pol 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 Até Até Desafio 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 Elv Elv Alvo Ferver 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 Orgulhoso 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 Cintura 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 Escalar 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 Vista 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 Excitar 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 Palácio 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 Desafio Desafio Desde há Desde há Alvo 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 Ferver Ferver Orgulhoso 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 Cintura 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 Escalar Escalar Lista 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 Excitar 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 Palácio Palácio Luta 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 Afeiçoado 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 Existir 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 Prazer 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 Reis 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 Ponte 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 Compartilhas 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 Grau 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 problema 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 dúzia 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 luta luta afeiçoado afeiçoado existir existir prazer prazer raiz raiz ponte ponte compartilhar compartilhar grau 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 problema 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 dúzia dúzia ponte 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 terrível ilha 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 selvagem 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 comun 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 desenvol desenvolve 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 humor 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 ladra-o 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 raramente 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 ganhar 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 selvagem selvagem comum comum desenvolve desenvolve humor humor ladra-o ladra-o raramente 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 ganhar ganhar roubar 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 espero 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 aluno 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 lembrar 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 secretário 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 piloto 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 período piloto 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 algum lugar 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 VINIR 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 PREDERS 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 ROUBAR ROUBAR ESPERO ESPERO ALUNO ALUNO LEMBRAR LEMBRAR SECRETÁRIO 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 PILOTO PILOTO PERÍODO 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 ALGUM LUGÁS ALGUM LUGÁS ALGUM LUGÁS VINIR 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 PERDERS 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 GERAL 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 PERMANECER PERMANECER TRAVALHO 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 CONTATO CONTATO DUVIDA AU LADO FORNO 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 COSTA 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 SANGUE 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 ESCRAVO 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 GERAL GERAL PERMANECER TRAVALHO 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 CONTATO 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 DÚVIDA 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 AU LADO AU LADO AU LADO FORNO FORNO COSTA 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 INTELEGENTE 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 SEGURO 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 TUBARĄ TUBARÃ TUBARÃO TUBARAĄ TOBARA DOBRA 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 funcionários 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 ampla 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 recuperar 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 rastrear 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 inteligente inteligente favor favor seguro 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 eleger eleger tubarão tubarão dobra dobra funcionários funcionários ampla 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 recuperar 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 rastrear rastrear alarme 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 peça 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 Droga 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 Insistir 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 Qualidade 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 Ansioso 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 Habilidade 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 Excelente 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 Tentativa 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 Carreira 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 Alarme Alarme Peça Peça Droga Droga Insistir Insistir Qualidade Qualidade Ansioso Ansioso Habilidade Excelente 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 Tentativa Tentativa Carreira Carreira Casal 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 Proprio 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 Sentido 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 Sniante 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 Parece 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 Coragem 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 Grosseiro 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 Promessa 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 Introduzir 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 Castelo 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 CASALE CASALE Próprio Próprio Sentido Sentido Semelhante Semelhante Parece Parece Coragem Coragem Grosseiro Grosseiro Promessa Promessa Introduzir Introduzir Castelo Castelo Uniforme 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 A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Animado 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 Carteira 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 Algria 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 Negrao 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Relativo 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 Amizade 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Uniforme Uniforme A floresta A floresta A floresta Animado 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 Carteira Carteira Alegria 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 Negrao 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 Por pouco Por pouco Relativo Relativo Amizade Amizade Em voz alta Em voz alta Peso 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 Compostível 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Resistente 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 Senor 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 Propriedade 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 Dentro 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 Relativo Recioso Recioso Voar 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 Realizar 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 Peso Peso Combustível Combustível Em dobro Em dobro Resistente Resistente Senior Senior Propriedade Propriedade Dentro Dentro Recioso Recioso Voar Realizar 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 Especialmente 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 Incentivar 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 Comprimido 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 Capaz 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 Através 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 Conduzir 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 Ou O O O Prisão 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 Preguiçoso 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 Mensagem 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 Especialmente Especialmente Incentivar Incentivar Comprimido 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 Capaz Capaz Através 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 Prisão Preguiçoso Preguiçoso Mensagem Mensagem Valor 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 Interesse 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 Viagem 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 Lavanderia 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 Ocorrer 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 Concurso 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 Selecionar 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 Batida 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 Sobrinha 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 Educar 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 Valor 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 Interesse 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 Ocorrer Ocorrer Concurso Concurso Selecionar Selecionar Batida Batida Sobrinha Sobrinha Educar Educar Suave 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 Orron 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 Abito 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 Util Gritar 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 Vantagem 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 igual tímido 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 morto 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 júnior 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 suave suave horror horror hábito hábito útil útil gritar gritar vantagem vantagem igual 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 tímido 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 morto 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 júnior 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 Extensão Extensão Colar 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 Trancar 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 Joelharia 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 Abaixo 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 Prazo 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 Enterrar 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 Brigo Prigo 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 Lançar Lançar Ferramenta Extensão Colar Colar Trancar Trancar Joelharia Joelharia Abaixo Abaixo Prazo Prazo Enterrar Enterrar Perigo Perigo Lançar Lançar Inferior 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 Remédio 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 Sério 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 Orgulho 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 Admirar Sotaque 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 Frente 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 Solto 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 Arma 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 Inferior 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 Remédio 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 Série 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 Convite Convite Orgulho Orgulho Admirar 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 Sotaque 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 Frente Frente Solto 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 Arma 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 Conta 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 Reduzir 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 Pulmão 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 Purvar 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 Chorar 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 Permitir 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 Imposto 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 A figura A figura A figura A figura Taxa 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 Solitar Solitario 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 Conta Conta Dec Dim Delhi Reduzir 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 Chorar. Permitir. Permitir. Imposto. Imposto. A figura. A figura. A figura. Taxa. Taxa. Solitário. Solitário. Contratar. 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 Piedosos. 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 LACUNA. LACUNA. UNIVERSO. 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 Universo Juiz 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 Fornecem 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 Pedirem prestado Pedirem prestado Pedirem prestado Pedirem prestado Coisa 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 Expressar 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 Garganta 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 Contratar Contratar Piedosos 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 Lacuna Lacuna Universo Universo Juiz 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 Coisa Expressar Expressar Garganta Garganta Envergonhado 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 Lá 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 Campo 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 Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Em 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Pecote 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 Pacote Pacote Confundir 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 Confiar em Confiar em Confiar em Acima 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 Envergonhado Envergonhado Lá Lá Campo Campo Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Em Em O suficiente O suficiente Pacote Pacote Confundir Confundir Confiar em Confiar em Acima Acima Azé 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 Vizinho 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 Andorinha 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 Humano 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 Perfeito 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Trovão 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 Costumeiro 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com humor Ansioso 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 Asa Asa Vizinho Vizinho Andorinha Andorinha Humano Humano Perfeito Perfeito Assim sendo Assim sendo Trovão Trovão Costumeiro Costumeiro Com humor Com humor Ansioso Ansioso Operar 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 Buraco 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 Academia Academia Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Universidade 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 Compra 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 Advertir 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 Músculo 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 Esturo 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 Operar Operar Buraco Buraco Pia 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 Academia Academia Que Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Que Universidade 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 Compra 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 Advertir 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 Músculo 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 MUITO PEQUENO CAPACIDADE ROCHA ROCHA SOCIEDAD 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 PRÉMIUM 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 ANCHO 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 FORMATO 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 POSADA 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 PENA 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 CAPACIDADE 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 ROCHA 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 SOCIEDAD 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 FORMATO 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 PAUZINHO 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 NEM 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 APESAR 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 HISTÓRIA 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 JVENTUDE 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 MARÇO 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 Prembular 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 Dor 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 Exportar 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 Tartaruga 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 Pauzinho 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 Nem 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 Apesar 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 História História Juventude 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 Março 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 Perambular 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 DOR EXPORTAR EXPORTAR TARTARUGA TARTARUGA ROTA 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 CONQUISTAR 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 NECESSÁRIO 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 VEHIA Bahia Clientes 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 Confortável 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 Propósito 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 Cultura 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 Rota Rota Conquista Conquistar Necessário Necessário Bahia Bahia Cliente Cliente Prejuízo Prejuízo Troca Troca Confortável 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 Propósito 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 Cultura Cultura Acertar 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 Justo 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 Experiência 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 Caçar 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 Acidente 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 Excavação 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 Grampo 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 Bate-papo 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 Tempa 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 Imenso 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 Acertar Acertar Justo Justo Experiência Experiência Quaçar Quaçar Acidente 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 Excavação 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 Grampo 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 Bate-papo Bate-papo Tampa Tampa Imenso Imenso Erro 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 Empregar 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 Evento 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 Inventar 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 Invenar 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 Aconselhar 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 Independente 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 Molhado 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 Desastre 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 Nós 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 R R Empregar Empregar Evento Evento Inventar Inventar Enganar Enganar Aconselhar Aconselhar Independente Independente Molhado Molhado Desastre Desastre Nós Nós Plano 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Tendência 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 Escopo 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 Lista 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 Respiração 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 Linha 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 Nível 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 Tiro 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 Plano Plano Lidar com Lidar com Tendência Tendência Escopo Escopo Lista Lista Respiração Respiração Facto Linha 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 Nível Nível Tiro 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 Surdo 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 Padronizar 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 Netureza 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 Exceto 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 Grande 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 Em Vez 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 Complexo Perceber 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 Surdo Surdo Padronizar Padronizar Natureza Natureza Sete Sete Grande Grande Em vez Em vez Possível 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 Remover Remover Complexo Complexo Perceber Perceber Com Quadro Armassão Quadro Armassão Quadro Armassão Quadro Armassão Junção 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 Culpado 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 TENDER Partida 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 Perfeito 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 Redação 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 Quadro Armação Quadro Armação Junção Junção Culpado Culpado Sujeito Sujeito Montante Montante A principal A principal TENDER TENDER Partida Partida Perfeito Perfeito Redação Redação Febre 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 Instante 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 Decidir 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 Limitar 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 Vivo 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 A fronteira A fronteira A fronteira A fronteira Discutir 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 Jornal 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 Menor 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 Concha 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 Febre Febre Instante Instante Decidir 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 Limitar Limitar Vivo Vivo A fronteira A fronteira A fronteira A fronteira Discutir 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 Jornal 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 Menor 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 Concha Concha Potrão 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 Etaque 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 Teto 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 Diretor 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 Mistério 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 Plasão 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 Providenciar 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 Maravilha 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 Nativo 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 Neguaz 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 Patrão Patrão Ataque 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 Mistério. Pelação. Pelação. Providenciar. Providenciar. Maravilha. Maravilha. Nativo. Nativo. Negar. Negar. Estúpido. 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 Lógico. 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 Ordenar. 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 Entrada. 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 Transporte. 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 Curso. 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 Curso Resultado 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 Força 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 Apertar 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 Desaparecer 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 Estúpido Estúpido Lógico Lógico Ordenar Ordenar Entrada Entrada Transporte Transporte Curso 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 Resultado 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 Força Força Apertar 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 Desaparecer Desaparecer Sécul 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 Antigo 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 Escriturário 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 Leve 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 Tarefa 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 Contra 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 Debaixo 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 Mente 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 Líquido 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 Século Século Antigo Antigo Escriturário Escriturário Leve Leve Tarefa Tarefa Contra Contra Debaixo Debaixo Mente Mente Líquido Líquido Fócu 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 Fócu